Hoje nós iremos conhecer, gente, uma mulher de fibra e dedicação. Ela trabalhou em uma única empresa em toda a sua vida e comemora os 50 anos de trabalho. A reportagem do Israel Espíndola. Ivete Barbosa Gobeira da Silva celebrou uma data muito marcante na vida dela. Neste 12 de novembro, ela comemorou 50 anos de trabalho prestado na loja Pernambucanas de Três Lagoas. Ela foi homenageada pelos amigos da empresa e na Praça Hamstabit, ela foi recebida com música da banda marcial Cristo Redentor. Foram cinco décadas de dedicação a uma única empresa. Na sua simplicidade e com muito carisma, ela lembrou que nem viu o tempo passar e que foi a necessidade do emprego que ela agarrou a oportunidade que teve na loja de vestuários. Dizer para vocês, estava iniciando a minha vida com 18 anos e a Pernambucana me recebeu de portas abertas assim e eu fui acreditando que eu precisava de trabalhar mesmo e quando eu vi passaram os 50 anos. Simplesmente assim, eu estou aqui agradecendo todo mundo que essa emoção que vocês fazem eu passar. Eu estou muito emocionada, muito, muito. Não é todo dia que... Hoje alguém me fez eu prestar atenção que é 50 anos. É meio seco, né? Então é muito, né gente? É muito mesmo, né? Tem gente daqui, quase ninguém tinha nem nascido ainda, eu já estava aqui, então quer dizer... Mas eu não envelheci não, tá? Só cheguei lá na idade. Era 12 de novembro de 1974, quando a Ivete, de apenas 18 anos, adentrou a porta das pernambucanas para dar início à sua carreira profissional. Nessas cinco décadas, mudaram prefeitos, governadores, presidentes, até planos econômicos. E ela se manteve intacta e firme, com um sorriso no rosto, atendendo a população de Três Lagoas. Com um sorriso no rosto e simpatia, Dona Ivete conquista até hoje seus clientes, independente ou não dos problemas externos. Olha, você disse tudo. É difícil mesmo, mas uma coisa é você... Não é só atender, gente, é entender, gente. E quando você vê, vai passando, porque as pessoas, às vezes, o problema é da casa dele. Mas ele chega na minha frente, eu faço com tudo, porque isso caia por terra, você entendeu? Os problemas que ele tem lá, ou eu divido com ele, ou eu soluciono algum problema para ele. Mas faço ele sair daqui feliz. Isso é importante. E sorrindo, como você sempre fala, porque o sorriso é tudo, o trabalho é tudo. Você entendeu? O trabalho te devolve tudo que o ser humano precisa, trabalhando, ele é devolvido a ele mesmo. O Brasil mudou muito nesses 50 anos. Já teve vários planos econômicos. Passou por diversas crises. Três Lagos, houve uma explosão demográfica. E Dona Ivete se manteve firme e confiante na empresa. Mesmo diante de tantas dificuldades, a vendedora se tornou um símbolo de perseverança, cumplicidade com a empresa onde iniciou sua carreira profissional. Meu querido, eu aprendi nesses anos que eu gosto. Todo mundo vai saber quantos anos eu tenho, porque eu entrei com 18, estou fazendo 50 hoje, né? Eu acho que eu sou uma pessoa que eu vou adequando a situação do país, do comércio. Sabe, assim, eu fui buscando um pouquinho de cada um, aprendendo, buscando aqui e ali, para chegar onde eu cheguei. Porque é fácil mesmo, não é fácil. Mas eu vejo que eu consegui. Eu até agradeço a Deus por isso. Eu consegui. Eu não vi eu consegui. Eu fui tentando e cheguei lá. Para a empresa onde a mulher se dedicou nesses últimos 50 anos, ela é o exemplo de profissionalismo e merece todas as homenagens da rede. Como explicou o gerente da loja Pernambucanas, Luiz Aparecido. A Pernambucanas agradece muito a Ivete pela contribuição nesses 50 anos. E a gente sabe que não é fácil hoje um colaborador trabalhar na mesma empresa por 50 anos, fazendo o trabalho que ela faz, né? Sendo vendedora, atendendo clientes. Então, assim, a gente adora o jeito dela, essa jovialidade, essa energia que ela passa para a equipe e também para os nossos clientes. Hoje tem publicação nas redes sociais internas da empresa e a gente já fez também internamente a nossa comemoração com ela. Diante de uma realidade onde o comércio cada vez mais precisa de mão de obra qualificada, ainda na área de vendas, a história da Dona Ivete Barbosa se torna um exemplo. Como pontua o gerente Ivan Murge, do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, o SENAC. Primeira vez que eu vejo uma pessoa durante muitos anos continuar trabalhando. Ela já tinha condição de estar aposentada. E muito ao contrário do que a tendência geralmente encaminha, ela preferiu ficar trabalhando. Então, realmente é um ícone. É uma pessoa que demonstra força. Como eu disse, empoderamento feminino, né? Uma mulher que começou aos oito anos trabalhando, já tem cinquenta anos de casa. E se está na empresa há cinquenta anos, muita coisa ela vem entregando nesse decorrer desse tempo. Porque se ela não estivesse produzindo o suficiente, com certeza não estaria mais na empresa e teria passado por muitas outras, né? E ela não. Ela realmente é a pessoa que representa o profissional do comércio. Uma pessoa enganjada que busca sempre o melhor para si, para a sua vida e principalmente para a sua família. Todas as comemorações foram organizadas pelo Sindicato dos Empregados no Comércio, onde a Dona Ivete Barbosa se tornou referência de resiliência e soube se adaptar às oscilações econômicas que o país e o município enfrentou. Na carteira de trabalho da Dona Ivete, tem apenas o registro das lojas pernambucanas se tornando referência para toda Três Lagoas. Para nós, ela passa a ser um exemplo, né? Não só para Três Lagoas, acho que para o Estado e para o país. Uma pessoa dedicar cinquenta anos a uma profissão que não é fácil, né? É que ser vendedor hoje não é fácil, né? E cinquenta anos, você já pensou quantos planos econômicos entrou, mudou? Quantos presidentes da República entrou, mudou? Quantos gerentes passaram na vida dela nessa loja? E os cinquenta anos, né? Ela, graças ao trabalho dela, ao amor que ela tem pelas pessoas, ela continuou. Sobre o futuro, Dona Ivete promete continuar no atendimento ao cliente. Eu acho assim que eu falo para todo mundo, se a vida me parar, parou, mas eu não vou parar ela. Entendeu? Eu não vou parar a vida. Se ela me parar, parou, fazer o quê? Mas se não, eu não vou parar ela. Obrigada.